Não vou nem forçá-los a tentar ler essas letrinhas aqui, porque vocês não vão conseguir, mas é uma ideia. Hoje a gente tem no projeto 15.900 mil metros quadrados previstos de pavimentação. O engenheiro Gustavo e o engenheiro Adão estão aqui comentando que essas seriam as ruas que teriam essa possibilidade de serem pavimentados. Esse número, há uma grande expectativa, esse número poder ser dobrado na medida em que uma parte dos recursos alocados nesse programa há um conflito de recursos. O Instituto das Águas está fazendo uma mesma bacia de contenção prevista no nosso projeto. O deles, inclusive, está mais adiantado. Então, se sair a liberação para a bacia de contenção pelos Institutos das Águas, esse recurso sobraria dentro do nosso programa. Além dessas ruas, essas ruas já estão garantidas com a pavimentação. Nós teríamos ainda o dobro de metros quadrados para pavimentar mais ruas ainda. Então, esse é o número inicial e que, com fé, a gente tem a torcida aí para que haja a confirmação do recurso do Instituto das Águas para a bacia de contenção e daí é de bem mais recursos para a gente conseguir ampliar. O mínimo é esse que está garantido, mas há uma grande possibilidade de a gente conseguir dobrar ainda esse número para passar a gente. Bom, regularização fundiária. A gente começou um projeto piloto nas quadras 10 e 11. Esse é um tema que afeta a minha diretoria, que a gente tem a tranquilidade de vir conversar com vocês e dizer que a regularização fundiária é um enorme desafio. Se alguém disser que tem expertos em regularização fundiária, estão mentindo. A legislação muda constantemente, os métodos de fazer essa regularização são alterados. Cada cartório entende de uma maneira, cada juiz entende de uma maneira e agora nós estamos tendo a satisfação de fazer uma demarcação urbanística, que é um instituto super recente, que tem ainda os cartórios e o próprio judiciário ainda discutindo a melhor forma de se fazer isso, mas é um processo muito mais rápido que quando não há conflitos, e aqui a questão já é consolidada na maioria dos confrontantes e vizinhos, não havendo conflitos entre os confrontantes no sentido de algum requerer reconhecer a sua área sendo do outro, você faz esse procedimento de uma forma mais rápida e consegue os resultados muito mais fáceis. Nós começamos isso pelas quadras 10 e 11 e pretendemos aí atingir toda a Vila de Verdade como estava previsto no nosso contrato. Então, é aqui para vocês terem uma ideia da área onde será feita a regularização, a área de ressentamento, que é a famosa área da família Camargo, que está prestes a não ser mais da família Camargo, a gente já vai tratar disso, e ali a área da bacia de contenção, que terá também equipamentos de lazer, que também é uma antiga reivindicação. Aqui, para o pessoal da prefeitura, certamente que o vereador já deve ter feito esse pedido, a gente se comprometeu a buscar junto com o governo aqueles equipamentos para fazer uma academia ao ar livre, mas para isso nós necessitamos uma identificação de uma área para a gente conseguir viabilizar, já que a gente sabe que a Vila padece de equipamentos de lazer, que são certamente muito importantes, principalmente para a nossa juventude. Pode passar.